Olá, você está no canal Fritando os Fatos. Em 2009, o Xbox 360, Nintendo Wii e o PlayStation 3 ganharam um competidor na guerra de consoles, o videogame brasileiro Zeebo. Lançado pela Zeebo Inc., uma joint venture entre a Tectoy e a Qualcomm, com sede em San Diego, nos Estados Unidos, o console era fabricado na Zona Franca de Manaus e foi vendido apenas no Brasil, China e México. O Zeebo foi apresentado como um console de baixo custo que se concentrava em mercados emergentes, mas na verdade custava R$ 499, um valor surreal para o hardware que o console oferecia. Para se ter uma noção, o PlayStation 2, que era o seu concorrente, com hardware bem superior e uma vasta biblioteca de jogos, custava entre R$ 300 e R$ 400. O Zeebo chegou sendo um console de sétima geração, mas na verdade veio para competir com o PlayStation 2, que é de sexta geração. Devido à alta popularidade do Play 2 e sua vasta gama de jogos, que era pirateada sem freio e muito fácil de encontrar, geralmente, três ou dois jogos por R$ 10. A proposta do Zeebo era oferecer jogos a baixo custo e conquistar esse público que era gigante na época. Devido à pouca procura dos consumidores no lançamento, seu preço caiu para R$ 399 e ainda em novembro do mesmo ano, caiu outra vez, agora para R$ 299. Claramente, este foi o erro. Se você sabe da limitação do seu console, em estratégias de marketing, um valor alto representa qualidade. De exemplo, temos o iPhone, que demora às vezes anos para baixar o seu preço devido à sua alta qualidade e satisfação de quem comprou. Essa prática de vender um aparelho com um valor muito acima do que custou para fabricar só funciona quando realmente o produto tem qualidade. Mas no caso do Zeebo, parece que a Tectoy, mesmo sabendo das limitações, resolveu tentar um lucro imediato e quando os clientes arrependidos começassem a espalhar e a falar mal, a empresa já teria tirado o seu lucro, assim como foi com câmera da TechPix, lembra? Pode começar a ligar antes que as linhas concessionem, hein? E ainda, um produto que tem as imensas funções que o iPod. O Zeebo foi o primeiro console de mesa a não usar nenhum tipo de mídia física para a comercialização de jogos. Eles eram disponibilizados por download através da rede ZeeboNet 3G e armazenados na memória interna do videogame, assim como funciona a Game Pass do Xbox. Essa rede ZeeboNet era sem fio e própria do aparelho, onde o jogador não precisava de internet em casa para conectá-lo, pois o Zeebo já vinha com internet embutida grátis e ilimitada. Isto era revolucionário para a época. Bastava ligar o console e ele automaticamente se conectava à rede, lembrando que só era possível se conectar em locais onde houvesse cobertura da operadora claro. A tecnologia ZeeboNet 3G permitia que o videogame recebesse atualizações através de downloads automáticos que ocorriam enquanto o aparelho estava em modo stand-by. O Zeebo possuía três entradas USB 2.0, sendo duas na frente e uma atrás, uma entrada mini USB atrás e uma entrada para cartão SD na frente. A conectividade com a televisão era feita através do cabo AV, popular para os videogames da época. A maioria dos jogos disponíveis eram versões mobile de celular Java readaptadas para a nova resolução VGA de 600 e 40x480, através de ampliação de texturas e inclusão de modelos mais detalhados. Já outros foram criados exclusivamente para o sistema, como os jogos das séries Zeebo Extreme e Boomerang Sports, que depois foi relançada com o nome Zeebo Sports. Os preços dos jogos variavam entre R$ 9,90 e R$ 29,90. O Zeebo não tinha mídia física, cerca de 40 jogos foram lançados para o console, incluindo versões de Resident Evil 4, Quake FIFA 2009, Need for Speed, Double Dragon e Crash Bandicoot, que teve o título Nitro Kart TSD, portado para o console. Uma alternativa que a Tectoy poderia usar para baratear o console seria deixar o aparelho a um preço acessível e se concentrar na fabricação e venda de jogos de qualidade, assim como a Sony fez com o PlayStation 1. Dessa forma, quem sabe o aparelho tivesse mais alguns anos pela frente. O Zeebo não foi um sucesso comercial. Ele foi criticado por seu hardware antiquado, que era menos potente que o celular top de linha da época, sua falta de jogos de alta qualidade e sua falta de suporte ao desenvolvedor levou o console a ser descontinuado em 2012. Apesar de seu fracasso comercial, o Zeebo é considerado um console pioneiro. Ele foi o primeiro videogame a se concentrar na classe média de mercados emergentes e ajudou a popularizar o uso de streaming de jogos. Era um console caro, mas se dizia de baixo custo e que se concentrava em mercados emergentes. Não tinha mídia física e todos os jogos eram baixados pela internet. Tinha uma forte ênfase em conteúdo local, com jogos e aplicativos desenvolvidos no Brasil e em outros países onde o console era vendido. Resumidamente, aqui estão alguns fatos sobre o Zeebo. Possuía memória de armazenamento de 1 giga. Conectividade com a internet via 3G gratuita da operadora Claro. Foi descontinuado em 2012. E você, conhecia o Zeebo? Deixe seu comentário. Não deixe de curtir e se inscrever. Até a próxima. Tchau!